Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para dar sequência aqui a nossa série de espor, já comendo aqui uma frutinha da árvore porque estamos com fome. E será hoje que vamos para o estágio tribal, meu amigo? Por favor, já chegue deixando o seu like aqui no comecinho do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já aperta aí no botão de se inscrever, beleza? Então, bora pro vídeo. Ih, tem uma frutinha podre aqui. Para o episódio de hoje eu vou dar sequência ao que eu estava fazendo no episódio passado, inclusive comecei do exato ponto onde parei, que é nada mais do que pegar, coletar as partes aqui pra gente conseguir evoluir e ter mais partes pra gente ter uma possibilidade aí de fazer uma criatura ainda mais legal. Claro que perdemos as nossas asas, mas eu preciso juntar dinheiro pra recuperá-las, né? Estou com poucos pontos de DNA. E encontrar aqui umas espécies mais fraquinhas, tipo essa daqui, ó, que tem 15 de vida e tentar extingui-las. Mas pra isso eu vou chamar dois companheiros aqui do meu ninho, vamos ver aqui, ó, esse Seitch, vamos aqui cantar para ele, porque, claro, fica mais fácil atacar o bando aí, os outros bandos, se eu estiver em grupo, né? Esse aqui quer acasalar, mas eu não quero acasalar com ele, pelo menos não agora. Vamos ver esse aqui, então, ó, cantar nível 2. Vamos cantar para esse camarada aqui, ó. Prontíssimo. Já temos aí dois membros no meu bando que vão me seguir. Meu Deus, olha aqui uma criatura criminosa, né? É um Krurko criminoso. O que são as criaturas criminosas? As criaturas criminosas, elas andam só, solitárias, então elas não têm um bando. E elas têm até 250 de vida, tá? Então é muito forte, muito forte mesmo essas criaturas e é sempre bom você ter elas como aliado e uma PSD é ter elas como inimigos, tá? Eu vou tentar, como eu estou com dois aqui no meu bando, vamos tentar impressionar essa criatura criminosa. A gente tem um cantar nível 2, ele é bem fraquinho, mas vamos ver se ele se impressiona com a gente. E eu acho que não vai rolar, hein? Acho que ele tem um cantar mais forte, mais alto que o nosso, ó. Ih, ele tem a habilidade de pousar. Esse aí que ele está fazendo, ele está pousando. Ele vai chegar aqui nesse centro aqui, ó, do gráfico, por aí que eu já mostro para vocês. Nessa parte aqui, ó, no meio, primeiro do que a gente, provavelmente, ó. Aí ele vai chegar primeiro. Não vai dar para impressionar essa criatura porque o nosso cantar é muito fraco e a gente não tem outras habilidades sociais. É, não vai dar. É, não, não rolou. É, infelizmente não rolou. Não conseguimos ele como aliado, o que nos mostra que a gente tem que também evoluir a nossa parte sociável, né? Nossa, nossa parte de ataque, nossa postura de combate. Esse bicho aqui, ó, ele parece um leão, sei lá. Legal o design dele, né? Esse aqui tem uns olhos gigantes, ó. Mas também se a gente impressionasse aquele criminoso, a gente ia ganhar 100 pontos de DNA. Então ia ser muito bom. Tem uma galera aqui que está meio furiosa comigo. Eu acho que eu vou tretar com eles. Estou nem aí, não. Ó, ele já veio para cima. Veio para cima primeiro, antes de eu tentar tretar com ele. Então, vamos para o ataque. Ó, um já era, um já foi. Vamos pegar o outro aqui. E tem um aliado meu que está quase morrendo. Eita. Botamos dois, falta o terceiro. Agora vamos comer aqui a carnes deles, ó. Bem rapidão para a gente regenerar a vida antes que o resto venha nos atacar, ó. Porque provavelmente eles vão, porque eles estão furiosos. Come aí, bando. Come aí. Come aí. Isso. Pronto, ó. A galera está regenerada aqui. Vamos para o próximo round. E eu ataco o bebê mesmo. Estou nem aí. Estou em pouca vida mesmo. Eita, o bebê está fugindo. Está fugindo. Volta aqui. Aí, matamos. E ele vai matar um do nosso bando aqui, ó. E lascou. Agora estamos... Ih, agora... Ah, conseguimos. Conseguimos. Eu ia falar, agora estamos só em dois. Mas conseguimos aí eliminar cinco dessa espécie. E aí, agora, ela foi extinta. Ganhamos alguns bons pontos aqui de DNA. Então, vou seguir nesse processo aqui até a próxima etapa de evolução. Conseguimos um saúde nível três. Acabei de eliminar mais uma espécie aqui, ó. Já foram duas. Só nesse corte. E eles estavam bravos comigo, né? Estavam com a carinha vermelha. Então, comigo é assim. Se você não gosta de mim, você é eliminado. Exatamente. Olha, aqui tem um zoção gigante, hein? Espero que dê umas partes boas isso daqui. Opa, o que aconteceu ali? Opa, está caindo um meteoro. Eita, chuva de meteoro. Isso que eu vi. Deu um brilho estranho ali, ó. Caindo uns meteoro mesmo. Está tendo chuva de meteoro aqui. Ah, achei outro ninho da minha espécie aqui, ó. Ah, sem querer ainda, ó. Outro ninho. Legal. Você vê como minha espécie está realmente espalhada aí pelo mundo, né? Então, eu vou aproveitar que já cheguei nesse ninho aqui. E eu vou dar aquela acasalada. Já passar adiante aqui os genes. Dar aquela evoluída boa. Porque a gente está precisando que está sendo difícil sobreviver nesse mundo tão hostil. Temos bocas novas aqui. E vamos ver se a gente tem uma boca que pelo menos canta melhorzinho. Ih, tudo nível 1. Olha essa daqui, ó. Morder nível 4. E essa daqui é bonitona essa boca. Eu acho que eu vou pegar ela. Porque ela é bem agressiva, né? Temos uma mão aqui que é golpear nível 5. Mas não temos dinheiro. Talvez se eu vender essa. E ainda assim, não dá. Faltam 3. Vou vender essa plaqueta de vida aqui. Vamos ver se a gente... Golpear nível 5. Vai ser muito bom essa habilidade. E essas azonas aqui, hein? Ó. Ficou legal, hein? Tá top essas azonas aqui, ó. Agora sim. Aí eu vou deixar assim. Que aí fica parecendo até um Velociraptor com asa, né? Fica parecendo um Velociraptor dragão. Agora eu vou trocar de cor novamente. Vou escolher uma cor mais agressiva. Ó, assim ficou legal, hein? Gostei dessa aqui. Um vermelhão, né? Vamos ver se dá pra mudar esse amarelo. Vamos deixar um vermelho com preto. Será que fica legal? Ah, fica legal vermelho com preto. Na parte de baixo, vamos deixar umas manchinhas laranja. Fica bacana. Tá aí. Gostei. Essa é a nova evolução do Seidk. E aqui já tá a rapaziadinha, ó. Todo mundo evoluído. Com asas. Agora a gente pode voar. É bom pra dar fuga, né? Se a coisa ficar feia, a gente foge. Ó, esses caras aqui já tão bravos comigo. Vão ser as primeiras novas vítimas. Rapidinho a gente destroçou eles aqui. Agora, agora o papo vai ser outro. E mais um aqui também. Vamos pro próximo. Mais um aqui também. Falta só um pra gente extinguir a espécie. Vai ser esse aqui mesmo. Porque ele tá folgadão. Atacando geral. Então toma. E já era. Mais uma espécie extinta. Menos um na concorrência aí. Pelo domínio do globo. Agora a gente realmente tá uma máquina aí de atacar, né? Pra eu ter uma noção do quão bom as espécies são. Olha só. Eu posso clicar aqui, ó. Nelas. E aí vai aparecer o cardzinho, ó. Por exemplo. Eles tão bem fraquinhos no ataque. Mas eles são bem fortes na socialização. Tá vendo? Socialização com sete pontos. Então não adianta eu tentar socializar com eles com um cantar nível dois. Felizmente. Ó, tem outro criminoso aqui, ó. Com 250 de vida. Ele tem 18 de socialização. Então é impossível também. Ó, esses caras aqui estão bravos com a gente. Mas eles têm 40 de vida. Eu não sei se vai ser bom atacá-los não, hein. Vou pegar aqui nossas coisas e vazar. Eita, já tão atacando. Atacaram o veneno. Corre. Corre. Ó, outro criminoso aqui com 250 de vida. Sorte que a gente não tá encontrando uns criminosos que estão furiosos com a gente, né? Porque se tivéssemos encontrado, aí a coisa ia ficar mais perigosa pro nosso lado. Ó, aqui tem uma espécie de boa que dá pra gente eliminar, ó. Eles têm só 25 de vida. Então vai ser relativamente mais tranquilo. Eita, ai, vou morrer. Vou morrer. Ah! Nossa, quase que eu morro. Eu preciso de uma frutinha. Regenerar a vida. Nossa, eles são fortes aqueles caras lá, hein. Aqui, como é a frutinha do chão. Ah, eu não posso comer fruta. Eu sou só carnívoro agora. Esqueci que eu troquei de boca. Olha, ele até vomitou. Ah, agora lascou. Eu preciso voltar pro meu ninho, então. Pra me regenerar. Passar voando aqui por cima desses aqui, ó. Que eles estão bravos comigo, se eles derem. Uma cuspida, morri. Bem exatamente o que eu falei. Uma cuspida. Morri. Pronto. Agora o bando tá de volta aí. Ih, tem um bebê seguindo nós aqui. Ah, não. Eu pensei que eu tinha chamado bebê pro bando aí. Também ia dar. Ó, esses aqui estão bravos com a gente. Então já é motivo pra gente atacar. Vamos ver se eles... Eles têm set de ataque. Então eles são melhor socializadores do que atacantes, né? Então acho que vai ficar mais tranquilo de extinguir esses aqui. Opa. Crescemos. Tomamos mais consciência do que somos. Quem sou? Da onde vim? Para onde vou? Agora sou um ser mais racional? Ó, até dancinha. Uau. Todo aquele DNA deve ter ido para a sua cabeça. Seu cérebro tamanho extra grande permite que você possa ter até três aliados em seu bando. Opa. Agora vai ficar... Agora ele vai ficar diferenci... A gente já tem 50 de vida, ó. E vai ficar diferenciado agora, hein? Vamos eliminar aqui... Terminar de extinguir aqui esse povo. E depois vamos ver quais são as novas possibilidades de bando maior. Meu Deus. Olha esse daqui. Parece um... Parece um... É um lobo? Não. Tem um nome isso aqui. Parece um troll, sei lá. Um colosso. Mas olha isso aqui. Tô me sentindo no ataque a um titan aqui, ó. Mil de vida. É porque... Oroco. 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 E esse bicho aqui eu não posso tomar dano dele não, porque é hit kill, ó. Ó lá. Meu companheiro já foi. Então a gente tem que fugir. Vou pegar a ajuda aqui desse... Desse jato aqui que expele gás pra fugir. Porque sem chance de enfrentar aquele bicho lá. É o épico. E tem vários épicos espalhados pelo planeta. Porque até demorou pra aparecer, mas tem vários deles espalhados. A gente tem que tomar cuidado. Pronto. Agora temos três em nosso bando. Eu sou o líder e tem mais três aqui com a gente. Agora somos bonzão mesmo. Eu não sei se dá pra bater de frente com um criminoso ainda. Eu acho que... Será que dá? Vamos tentar matar um criminoso? Vou lá. Vou seguir ele. Eu vou tomar distância. Pra eu conseguir investir. Que aí ele já fica tonto. Ele ficando tonto, ele já não vai conseguir me atacar de primeira. Opa. Ele vai dormir. Momento perfeito. Deu o bote. Cadê o bando? Cadê o bando? Eu não posso ficar aqui tomando dano sozinho, não. Então... Eita. O ruim é que ele tem veneno. Cadê o resto do meu bando? Ai, meu Deus. Cadê o resto do bando? Ué. Ué. Ah, vou morrer. Ah, esse veneno fica dando dano. Ah, já é. Vamos morrer. Cadê o resto da galera? Ah, ninguém foi me ajudar a matar o criminoso? Pô, vocês estão fracos demais, bicho. Nossa. Eu estou de volta. Ah, ele já está bravo comigo. Olha como a carinha mudou. Também, né? Não é para menos. O cara foi tirar uma sonequinha e de repente chegaram atacando. Agora ele está se alimentando. Agora eu vou atacar de novo. Dessa vez espero que o bando venha. Venha com o pai. Venha com o pai. Ah, agora sim. Agora estamos os quatro aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Está morrendo. Está morrendo. Quatro contra um também é covardia. Mas é a lei da selva, né? Sobrevive o mais forte. E morrer. Olha o tanto de DNA que a gente ganhou. Muito bom. Muito bom. Olha aqui, ó. Tem outro épico aqui, ó. Bichão gigante. Não pode ver a gente porque se ver a gente vai dar ruim. Eita, olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Foge, galera. Foge, rapaziada. Ataca esses aqui, ó. Ai. Ih, já era. Vou ter que correr. Aí eu dei de cara com um panda aqui, um ninho aqui que está bravo comigo. E eles têm esse veneno e esse veneno é muito chato. Ih, tem outro ninho meu aqui. Ah, que bom. Nossa, lar doce lar. Finalmente. Só sobreviveu um aqui da aventura, né? Realmente o mundo está bem hostil. Vou aproveitar que a gente está com uma grana boa aqui de ponto de DNA. E vamos evoluir de novo. Coloquei um pezão aqui diferenciado também. Eu não estou desbloqueando nada para socializar, tá? Porque eu não tenho nada de social no corpo. Então, eu preciso começar aqui, pelo menos, do nível 2, ó. Vou colocar esse aqui porque a gente vai conseguir encantar, né? Vamos ver outro aqui que dê para fazer alguma coisa social também. Hum, eu tenho encantar nível 4 aqui, ó. Pô, e eu nem sabia. Ó, isso aqui vai ser bom para a gente dar uma socializada com o pessoal. E é estiloso, né? Ó. Parece até uma orelha de... Ó, vou deixar maiorzão assim. Vamos ver se muda aqui o formato. Parece até uma orelha de, sei lá, de raposa. Deixa eu deixar aqui na ponta da calva. Para ser como se fosse um pelo, né? Ser como se fosse uma pelagem. Pronto. Deixar assim. Ó, encantar nível 5. A gente acabou de colocar o nível 4 e já ganhamos aqui o nível 5. Muito bom. Ó, tem um criminoso aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue socializar com ele, chamar ele para o nosso bando aqui, ó. Ih, ele está atacando... Está atacando esses caras aqui. Não, vem aqui. Vamos conversar. Vem cá. Vamos trocar ideia. Ele está fugindo, ó. Ele tem as asas também, ó. Ele tem... Na realidade, tem uma nave aqui. Eu estava ouvindo um barulhinho estranho. Tem uma nave. Olha aqui. Ih, vieram visitar a gente. Um OVNI. Um objeto voador não identificado aqui no planeta Azobrath. Interagindo com a espécie Seite, que será. Ih, já sumiu? Não, está aqui, ó. Ih, abduziu. Ih, abduziu o criminoso. Vocês viram isso? Levaram ele. Ih, eu vou dar o fora daqui. Vai que o bicho me pega também. Uma nave. Recebamos uma visita espacial aqui. Pô, só porque eu ia trocar uma ideiazinha com ele. Chamar ele para tomar uma cervejinha. Acabou que não rolou. Objeto voador não identificado. O abduziu. Opa. É agora, hein? Ó, crescemos mais ainda. Né? Sempre tem esse filminho, né? Do cara reconhecendo aqui os próprios membros, né? Agora o cérebro ficou tão grande que quebrou a telinha ali. E finalmente atingimos aqui o máximo estágio da inteligência. Parabéns, seu cérebro está totalmente desenvolvido e seus neurônios trabalham a plena capacidade. Prepare-se para avançar até isso mesmo, o estágio tribal. Passamos aqui de nível, olha o tanto de vida que a gente tem agora, cento e dez, né? E agora a gente pode evoluir até o estágio tribal e dar adeus ao estágio da criatura. E, gente, olha essa carcaça de ossos aqui. Olha que criatura gigantesca que deve ter sido essa. Porque a gente já viu o épico, né? E ele é realmente grande. Mas esse daqui, ó. Esse daqui deve ter sido um super épico, né? Realmente, o mundo de Spore é muito legal de se explorar. Ele aguça, atiça a nossa imaginação. Olha um épico ali. Olha lá. Esse aqui é meio feinho, né? Parece o Sméagol. Então vamos lá. Essa daqui é a nossa linha evolutiva totalmente lá embaixo, totalmente na classe de predador. Se a gente tivesse socializado mais, provavelmente estaríamos no adaptável ou social. Mas como a gente eliminou aqui um monte de espécie, então a gente ficou aqui na parte do predador mesmo. E vocês podem ver aqui que tudo está registrado. Desde que eu era uma célula, né? Eu fiquei por quanto tempo aí no estágio da célula? 2 bilhões e 800 milhões de anos, tá? Então, desde os nossos surgimentos, já se passaram aí 3 bilhões de anos, né? E está tudo aqui registrado. Todas as partes que a gente conquistou. Todas as migrações de ninho. Todas as nossas evoluções. Criaturas aí que eliminamos, ó. Seite que eliminou os Evil Monking. Eliminamos também uma criatura aqui criminosa. Fizemos várias extinções aqui ao longo do nosso trajeto aqui nesse planeta. Então, vamos para o estágio tribal. Essa daqui será a última oportunidade da gente mexer na estrutura genética da nossa criatura. Porque essa daqui vai ser praticamente a parte final dela, tá? Que eu digo assim fisicamente. Então, se a gente quiser tirar essa cauda, agora é a hora. Se a gente quiser trocar de perna, agora é a hora. Eu não vou fazer mudanças tão significativas não, porque eu acho que está legal assim desse jeito, tá? Eu acho que eu vou trocar a boca, ó. A gente está com essa boca. Eu acho que eu vou colocar essa daqui, que ela é mais predadora ainda. Vou tirar essa daqui, ó. E vou colocar essa daqui. Realmente uma criatura demoníaca. Pronto, coloquei aquela boca lá, ó. Toda cheia de dentes. Toda com uns espinhos aqui aparecendo. Tá legal. E a gente tem aqui aquele encantar nível 5, que a gente pegou logo depois, ó. A gente estava com esse. Esse aqui parece aqueles espinhos que ficam nas costas, sabe? De dinossauro. Aqueles dinossauros espinossauro. Vou tentar deixar até uma imagem aí para vocês verem. E eu vou tentar simular aqui, ó. E, ó. Aqueles espinhos nas costas estilo espinossauro. Prontíssimo. Acho que ficou legal, hein? E eu só vou colocar um detalhezinho aqui, besta. Mas eu acho que vai ficar legal essa orelha aqui, ó. Pra gente ter tipo uma orelha também, né? Ó. Orelha de raposa aqui, ó. Acho que vai ficar bacana. Bem aqui em cima dos olhos, ó. Sei lá, parece um morcego ou algo do tipo. Mas ficou legal. Então tá aí. Essa é a nossa espécie final. E as cores eu acho que tá legal, né? Eu não vou mexer não. Vou deixar assim, ó. Tá bem bacana. Ó, ó a cara do bichão. Então vamos lá. Espécie Seitch rumo a uma nova etapa. Cutscene, cutscene. Nossa espécie pegou aí um graveto do chão, né? Uma madeira. E tá pensando em alguma coisa aí. Tá gesticulando. E o resto tá tudo observando. O que esse maluco tá fazendo? Ó. Tá batendo, batendo. Musiquinha do Modiceia no espaço vai ter aqui. Que cena bonita, ó. Ó. Jogou o graveto pro alto, o estilo beca quando se forma na formatura. Aí cortou a vibe. Cortou a vibe legal. E agora descobrimos o fogo, meu amigo. Exatamente. Agora estamos à frente das demais espécies. Porque agora controlamos o fogo. E estamos rumo ao domínio global. Parabéns. Você está prestes a avançar para o estágio tribal. Então, bora aí conquistar o globo. E vocês vão ver que agora no estágio tribal vai mudar drasticamente a gameplay. Vocês lembram como era lá no estágio da célula, né? Era uma gameplay mais simples. O estágio da criatura já ficou mundo aberto. E agora no estágio tribal vai ser totalmente diferente. Estamos aí construindo a nossa oca. Então agora a gente não tem simplesmente um ninho. Agora a gente tem uma oca. É um lugar aí para a gente poder se abrigar. Com um teto sobre sua cabeça e o poder do fogo na ponta de seus dedos, você avança até a era das ferramentas e dos tambores. Mas tenha cuidado. Logo, outras tribos também surgirão em diferentes partes do planeta. Fique atento a estes rivais. Então, a gente está na frente na corrida evolutiva. Fomos os primeiros a descobrir aqui o fogo e iniciar o estágio tribal. Mas logo, depois, outras criaturas vão também conseguir. E aqui mudou completamente o nosso estilo de gameplay, como eu falei. Agora ele ficou mais um gerenciador. Se antes eu era uma espécie única, agora eu controlo todos. Olha só. Vou dar play aqui para vocês verem. Selecionei aqui o chefe. Vou mandar ele vir para cá. Aqui tem um membro da nossa espécie. Mandar ele vir para cá. Mandar esse vir para cá. Está vendo? E bem legal. Aí eu tenho que gerenciar agora a nossa tribo. Controlar aqui o número de membros. Recolher comida, porque a gente precisa de comida. Então, vai ser bem legal. E a gente pode agora ter uma câmera livre e explorar todo o globo. Encontrar recursos, encontrar espécies ainda não evoluídas. Essa espécie aqui não evoluiu ainda. Então, vai ser uma nova etapa. Tem até um épico aqui. Vai ser uma nova etapa de gerenciamento tribal. A gente vai ter que fazer todo o gerenciamento da nossa tribo. Beleza? Então, mais detalhes desse estágio, a gameplay, já na continuação no próximo episódio. Espero de coração que vocês estejam gostando dessa série. Estou gostando muito de jogar Spore. Para mim está sendo aqui uma baita de uma nostalgia. Se você não conhecia o jogo, eu acho que você deve estar gostando. Porque o feedback de vocês está sendo bem legal. Beleza? Então, até a próxima. Tamo junto sempre forte. Esse é um abraço e falows.